Nós estamos lendo, nesses dias, a Carta aos Colossenses, que é um texto maravilhoso de São Paulo, um texto rico de palavras, em que São Paulo vai falando a Igreja a partir de uma linguagem totalmente espiritual. O trecho de hoje começa dizendo, desde que recebemos essas notícias, não deixamos de rezar insistentemente por vós. As notícias são as notícias acerca da fé, e da caridade, e da esperança dessa Igreja. Não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus. A palavra que São Paulo utiliza aqui é a palavra epignóseos, que significa supraconhecimento. Aqui traduzido como conhecer plenamente. Até que vocês cheguem ao conhecimento superior, aquilo que, na tradição cristã, se chama de contemplação. O apóstolo diz que está intercedendo pela Igreja para que o seu conhecimento não seja superficial, não seja um conhecimento marginal, não seja um conhecimento que fica apenas em exterioridade, mas para que seja um conhecimento perfeito, mas para que seja um conhecimento perfeito, pleno, superior, sobrenatural. Esse conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e com o discernimento da luz do Espírito. Essas duas palavras são palavras também carregadas de sentido, porque ele fala de sabedoria e depois ele fala de discernimento da luz do Espírito. E a palavra é a palavra chinesis, em grego, que é muito difícil de traduzir. Tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com uma percepção clara da realidade. Ou seja, ele está falando que nós temos que conhecer plenamente a vontade de Deus, mas não de qualquer modo, com toda a sabedoria, mas ao mesmo tempo com toda a percepção do Espírito. A minha oração é que o Senhor aviva os nossos sentidos espirituais essa noite. É que Ele levante a nossa capacidade de perceber a ação do Seu poder. Que nós não fiquemos à margem, que nós não sejamos carnais, não estejamos enterrados nos nossos sentidos exteriores, na nossa carne, naquilo que sente o nosso homem exterior. A minha oração é para que o Espírito Santo desperte os seus sentidos espirituais. para que você perceba Deus. Para que você possa chegar a esse conhecimento superior da contemplação que começa por essa percepção do Divino. Quantas vezes nós, queridos irmãos, estamos tão agitados pelas nossas ansiedades, pelas nossas correrias, pelos nossos ativismos, pela nossa hiperatividade, que não temos a paz e a serenidade suficientes para perceber o discreto agir do Espírito Santo. O Espírito Santo age soprando como uma brisa, de maneira delicada, Ele não força ninguém, Ele não arromba as nossas defesas, Ele não é violenta, Ele é gentil, Ele é dócil, Ele é manso, Ele é cortês. Por isso nós temos que ter uma percepção aguçada, e só Ele pode nos proporcionar essa excitação espiritual. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor para lhes ser desagradáveis em tudo. Deveis produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Mais uma vez, São Paulo utiliza a palavra epignoses, dizendo que nós temos que ter uma vida digna para ter frutos. Quantas vezes nós não temos frutos? O que são frutos? Frutos são os resultados da nossa oração. É quando a nossa oração não fica apenas no ar. É quando ela se manifesta em propósitos, é quando ela muda a nossa vida. É quando Deus muda a nossa vida através de uma oração intensa, feita em verdadeiro alinhamento com a Sua Palavra. Nós só conseguimos produzir fruto de verdade quando nós somos movidos por Deus. Mas Ele diz que nós devemos produzir frutos em toda boa obra. e a palavra obra aqui é a palavra erbon, que é a palavra trabalho. Em toda boa operação, em todo bom trabalho. E crescer na epignose de Deus. E crescer no conhecimento de Deus. Não apenas o conhecimento das coisas espirituais, mas o conhecimento de Deus mesmo. Conhecer Deus como Deus. Conhecer Deus em Deus. Conhecer Deus a partir de Deus. Conhecer Deus porque nós estamos mergulhados dentro dele. Como um peixe que está jogado dentro de um aquário. Nós estamos submersos em Deus. Conhecermos Deus com este conhecimento mais alto que só pode ser fruto da ação da graça divina no nosso espírito. Como é maravilhoso quando nós recebemos um relance da glória do Senhor. quando Ele se manifesta para nós na oração com graça, com bondade, com misericórdia, quando nós sentimos a sua presença, quando nós percebemos o seu amor, quando nós temos a percepção do seu agir em nós. porque isso tira Deus de uma teoria, de uma explicação retórica. É isso que o transforma efetivamente em alguém conhecido. Em alguém que eu sei quem é. Eu preciso conhecer a Deus a tal ponto que eu saiba do que Ele gosta ou do que Ele não gosta, o que Ele aceita, o que Ele rejeita, o que o atrai, o que o repele. aquilo que o glorifica e aquilo que o entristece. Eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que conhecer o coração de Deus. Eu tenho que ter tal sintonia com o coração de Deus que eu possa dizer que eu conheço melhor do que eu conheço qualquer pessoa. Mas Ele diz animados de muita força. E a palavra aqui é a palavra kratos. É poder mesmo do ponto de vista de poder de um soberano. Kratos é de onde vem a palavra aristocracia, democracia. Kratos. animados é o poder no sentido mais preciso da palavra. Animados com muito poder. Ou seja, o Espírito Santo tem que imperar de tal modo sobre nós que nós sintamos o peso do seu poder agindo. E não haja mais nada que nos atraia a não ser o impulso que nos vem da força da sua decisão. eu tenho que sentir a autoridade do Espírito Santo que me move que me leva a obedecer. Eu tenho que ser conduzido por Deus de tal modo que efetivamente eu seja animado pelo seu poder. Eu sei que eu posso me levantar e fazer por quê? Porque o poder de Deus está operando em mim. Acho que o poder do Senhor nos diz o Evangelho levava Jesus a operar a cura. O poder de Deus está aqui agora operando em cada um de vocês. O poder de Deus a autoridade de Deus a soberania de Deus o regime o governo de Deus está operando aqui e agora pela fé. E quando eu acolho essa realidade e deixo o Senhor fazer o que Ele quer com total soberania é aí que eu conheço o poder de sua glória a dunamis da sua doxa o poder da sua glória o poder da sua glória A glória é o brilho de Deus mas o brilho de Deus não é qualquer brilho João diz que no início do Apocalipse quando ele viu a Cristo o seu rosto brilhava como o sol as suas vestes eram brancas como a luz havia um cinturão de ouro sobre sua coxa estava escrito rei dos reis senhor dos senhores o brilho da glória de Deus foi tão intenso que ele caiu por terra morto o poder da sua glória é arrasador o poder da sua glória derruba todas as fortalezas do inimigo o poder da sua glória derruba todas as resistências da carne nada pode ficar em pé diante do poder da sua glória e mesmo o homem a única coisa que pode fazer diante do poder da sua glória é render-se é prostrar-se em adoração é cair com a face em terra tudo que eu quero é que o poder da glória do senhor brilhe e desenraize cada doença cada obra do mal cada atuação do maligno por todos os recantos inclusive da nossa nação que o poder da glória de Deus derrube todos os tronos da iniquidade no Brasil que o poder da glória de Deus subverta as forças da iniquidade porque diz São Paulo esta é a herança dos santos sabe o que acontece com uma herança uma herança é o tipo de patrimônio ao qual você tem direito o que São Paulo está dizendo portanto é que produzir frutos crescer no supraconhecimento de Deus ser regido pelo governo do Senhor pelo poder pelo poder da sua glória ser revestido de paciência de constância ser cheio de alegria dar graças ao Pai participar da sua luz é uma herança a qual você tem direito é uma herança a qual você tem direito pela fé quando você se apropria dessa herança e você diz Deus eu não quero mais viver de acordo com as informações que os homens me dão eu quero estar enraizado neste mundo eu não quero depender das coisas que acontecem nesta terra eu quero ser movido pelo teu poder pela força que vem do céu o Senhor diz do céu amém essa é a tua herança eu confirmo eu te dou eu concordo contigo eu faço isso acontecer porque foi para isso que eu enviei meu filho para morrer na cruz do calvário para que você tivesse acesso a essa herança que é tua por direito de redenção nós não temos que viver de baixo de não sei quantas autoridades malignas forças iníquas agitações do mal não temos mais por que viver assim se nós temos herança ao governo de Deus ao seu reino ao seu poder e a sua glória nós dizemos isso depois do Pai Nosso na Santa Mícia teu é o reino o poder e a glória para sempre é exatamente o que São Paulo está dizendo aqui reino poder e glória eu estou debaixo do governo de Deus e por causa disso o poder dele está à minha disposição flui em mim assim como aquela mulher tocou em Jesus e ele disse sentiu uma força saindo de mim ele tem que olhar para essa igreja olhar para a fé de vocês para a fé de cada um de vocês e dizer estou sentindo muita força saindo de mim neste momento porque eles estão crendo na minha palavra eles estão recebendo a minha palavra a minha palavra está entrando neles a minha palavra os está transformando a minha palavra os está edificando se eu estou debaixo do governo de Deus o poder de Deus flui em mim e se o poder de Deus flui em mim flui para onde? para a luz da sua glória Deus quer ser glorificado na nossa vida Deus quer que as pessoas olhem para nós e vejam o brilho da glória de Deus vejam a santidade de Deus refletida em nós vejam as virtudes de Cristo estampadas em nós vejam o poder de Deus operando em nós as pessoas precisam olhar para nós e dizer essa pessoa quando reza o céu comparece quando ele abre a boca coisas acontecem quando ele dobra os joelhos o inferno cai não mexa com essa mulher porque ela tem fogo do Espírito Santo não brinque com esse homem ele é simples mas o Deus que anda com ele é mais forte do que tudo isso não é uma brincadeira e o que diz São Paulo na sequência é tremendo ele nos libertou do império das trevas e nos transferiu para o reino do filho do seu amor sabe por que que o diabo tem que sair da sua vida porque ele não tem mais direito de fazer nada com você sabe por que toda maldição tem que ser desmanchada porque a palavra diz que praga nenhuma chegará a tua tenda o diabo não pode mais te tocar porque você foi transferido de reino ele nos tirou do império das trevas e nos transferiu para o reino do filho do seu amor eu troquei de reino eu não estou mais debaixo da influência de satanás e dos demônios a carne não pode mais me dominar o pecado não pode mais me dominar o mundo não pode mais me dominar satanás não pode mais me dominar porque eu fui transferido de reino eu fui tirado do reino das travas para o reino do filho do seu amor é nele que eu tenho redenção a palavra redenção significa libertação é a palavra que se utiliza para a libertação de escravos quando eu tenho um escravo e eu compro esse escravo para libertá-lo o nome disso é redenção e a palavra diz que nós fomos comprados pelo preço do sangue de Cristo por isso é nele que nós temos redenção isso significa uma coisa você é livre 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 nenhuma marra pode te segurar nenhuma palavra pode te deter nenhuma força humana pode te prender nenhum obstáculo da terra pode te segurar você é livre porque você foi transferido de reino porque no filho meu amado você tem redenção recebe redenção recebe libertação recebe cura recebe intervenção de Deus não porque você é bom mas porque o senhor é bom e ele te transferiu de reino ele te tirou do reino do diabo e te plantou no reino do filho e no reino do filho você é coerdeiro por isso você tem autoridade para jogar todo o inferno fora da sua vida para botar o diabo para correr para fazer com que tudo aquilo que não é de Deus saia do teu corpo da tua alma da tua família de todas as áreas da tua vida você não tem mais porque viver debaixo da marca daquilo que é pertencente a caducidade você foi trocado de reino você está no reino do filho e no reino do filho quem manda é o filho no reino do filho quem é senhor é o filho quem tem o governo é o filho e se o filho tem o governo teu é o reino teu é o poder e tu é a glória eu me coloco no governo do filho e porque eu estou debaixo do governo do filho o filho tem poder para agir do jeito que ele quer e para manifestar a sua glória através de nós portanto eu não tenho dúvida Jesus já está agindo aqui no meio de nós está derrubando barreiras está quebrando obstáculos está trazendo mudança está subvertendo processos o senhor está virando todas as coisas de acordo com a sua vontade porque teu é o reino teu é o poder e tu é a glória quando eu estou debaixo do governo de Deus eu simplesmente abro o acesso para que ele comece a operar de acordo com a sua vontade para que ele faça não sei como que as pessoas podem viver sem orar porque a oração é isso a oração é eu vou para o governo do filho e ele vem e o Espírito Santo chega e Deus opera e a graça de Deus age e Deus trabalha e as coisas vão acontecendo e ele traz a revelação e a gente continua orando e Deus vai trazendo mais e a gente vai falando e ele vai fazendo e o diabo vai caindo e os anjos vão chegando e a cura se manifesta e a libertação acontece e os prodígios vão se multiplicando e o pecador se converte é tudo uma maravilha porque Deus vem para arrebentar não sei como as pessoas podem viver sem ter vida de oração sem se jogarem no chão para receberem de Deus você tem que ter o conhecimento disso o supraconhecimento disso hoje o senhor está te chamando está te convidando o senhor está te chamando para experimentar do poder dele Deus está dizendo para você chega de escutar eu quero que você experimente chega de ouvir eu quero que você Obrigado.